Amém. Que Teu amor por nós é tão grande que nos deu de presente Tua própria Mãe, que ela nos cura do seu mando e nos abençoe todos os dias. As flores que Te oferecemos representam a nossa alegria e gratidão por tantas bênçãos e proteção. Amém. Nossa Senhora, me dê a mão, cuidar do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuidar do meu coração, da minha vida. Cuidar do meu destino, do meu caminho, cuidar de mim. Amém. 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 Amém.